Um homem de 41 anos, num surto psicótico, invadiu a igreja matriz Nossa Senhora do Patrocínio, em Jaú, na noite da última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, dizendo que queriam matá-lo. Descontrolado, ele quebrou castiçais antigos de vidro. Ele foi contido por um grupo de fiéis, mas acabou fazendo uma vítima, que foi socorrida à Santa Casa com dores nas costas, após ser atingido por uma cadeira. O autor, que é de São Carlos e está morando em uma pensão em Jaú, também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, onde está com escolta policial. O padre Celso tentou acalmar o indivíduo, mas não conseguiu. O padre não se feriu. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. Mesmo vestido com trajes litúrgicos usados nas celebrações das missas e aos 61 anos de idade, padre Celso Luiz Buscariolo não hesitou em agarrar e dominar o rapaz que invadiu a Igreja Matriz.